Com aproximadamente 280 mil pessoas, o Vale de Amari tem sido destaque pelo alto número de obsídios registrados na região. Fazem parte do Vale de Amari nove municípios, sendo considerado principal o município de Ariquemes, a 204 quilômetros de Porto Velho. Porém, o 7º Batalhão abrange de Ariquemes, Monte Negro, Cacaulândia, Alto Paraíso, Rio Crespo, Cujubim e o Distrito de Bom Futuro. Segundo a Polícia Militar do 7º Batalhão, entre janeiro e outubro deste ano, foram registrados 52 homicídios naquela região. O que vale ressaltar é que o número registrado é menor que do ano passado, quando entre janeiro e outubro de 2018, foram registrados 74 homicídios. A polícia não contabilizou os crimes registrados em novembro no Vale de Amari. Até o período, foram 52 homicídios. Porém, neste mês, somente em Ariquemes, foram registrados outros 3, sendo assim, 55 assassinatos, ainda menor que no ano passado. Nesta tabela mostra que em outubro, foi o mês com o maior número de homicídios neste ano, sendo 13. Já o menor foi em maio, registrado apenas um. O último homicídio registrado em Ariquemes foi no último sábado. Nesse caso, Giovanni Félix, de 30 anos de idade, foi atacado a facadas no abdômen. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu aqui em Porto Velho. O outro caso foi de um farmacêutico de 36 anos de idade, que foi morto também a facadas por usuários de drogas. E também teve o caso do homem que foi encontrado morto na dispensa da casa. O próprio filho confessou o crime. A polícia faz um balanço positivo da diminuição da criminalidade na região do Vale de Amari. E espera que a cada ano, o número seja menor.